Olá, turma! Que alegria! Chegou a hora! A nossa aula vai começar! Vamos juntos nos divertir e viajar rumo ao conhecimento! Vai ser demais! Estava contando os dias para ter você aqui comigo! Sejam todos bem-vindos! E para começar bem a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Tenho cinco dedos nessa mão e mais cinco nessa outra mão. Vamos juntar as duas para fazer a nossa oração. Bondoso Deus, a aula já vai começar! Abençoa os nossos estudos, a nossa escola, a nossa professora, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Amém! Agora chegou o momento do nosso calendário. Vamos descobrir que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 31 do mês de janeiro e o ano é 2022. E a nossa data escrita ficou assim. 31 do 1, que é o mês de janeiro, do ano de 2022. Finalizamos a primeira parte da aula. Agora você irá ouvir uma música muito legal e em seguida irá fazer as suas atividades. Fiquei muito feliz em ter você aqui comigo. Beijinhos e até o próximo vídeo! Hoje estou aqui pra receber vocês Nessa manhã tão linda Eu digo boas-vindas E canto outra vez Bem-vindo, bem-vinda Bem-vindo, bem-vinda Como vai Bem-vindo, bem-vinda Bem-vindo, bem-vinda Como vai?